Esse é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada DJ gordinho da VF, solta a putaria porra Peixinho pequenininho, na bunda a grambana Peixinho pequenininho, na bunda a grambana Vai se acavalona, vai se acavalona 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 Peixinho pequenininho, na bunda a grambana Vai se acavalona, vai se acavalona Vai se acavalona, vai se acavalona Vai se acavalona, vai se acavalona Peixinho pequenininho, na bunda a grambana Vai se acavalona, vai se acavalona 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 Fudinho da VF, solta a putaria porra, que manda, é nóis por média